Fala pessoal, beleza? Vamos lá aqui pessoal para o primeiro teste do F6. Assim que a gente fez a live, já vamos gravar aqui o teste do AnTuTu Benchmark, vamos testar e vamos ver qual é a pontuação real do nosso celular. Lembrando que eu estou no modo desempenho do celular, para acarretar aqui o melhor funcionamento. A gente está aqui também no AnTuTu diretamente no nosso Game Turbo versão Ultimate. Colocamos aqui o modo desempenho, mas agora o modo desempenho chama modo Ultimate da bateria, ok? Então a gente vai testar esse modo, vamos ver a pontuação real. Já baixamos aqui o AnTuTu no seu gráfico aqui, para não perder tempo. Vamos só iniciar aqui o teste e vamos voltar no final para a gente ver se realmente a pontuação dele está incrível. Antes de começar, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like. Me ajuda aí galera, te ajudar a tornar um membro a partir de 1,99 galera, vai me ajudar muito, muito, muito. E outra coisa, o AnTuTu está com a sua última versão, baixei diretamente do site. A gente vai ver também a porcentagem da bateria e os testes e tudo mais, quanto de bateria que ele gastou e temperatura. E a gente está com o F6, 12 GB de RAM e 512 de armazenamento, tem algumas pessoas que perguntam. Vou deixar o teste rolando aqui, quando acabar eu volto e a gente vê qual foi a pontuação final, tá? Comenta aí galera, o que vocês acharam sobre esse teste. Então vamos lá, vamos deixar também aqui, vamos deixar aqui bem mais escuro, para a gente colocar. E vamos também tirar a internet, né, para a gente ver o teste real, hein galera. Vamos aqui ligar o nosso GameTuber. Ah, já está na Ultimate, ó. Só deixar agora aqui e vamos ver então. Segura aí galera. Inscreva-se. O que é isso? 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 O que é isso?